Te alocando com a viola A viola representa a divina natureza Sua linda melodia mexe com minha emoção Faço coisinha de amor até na palma da mão Te alocando com a viola em cima do coração Te alocando com a viola Em cima do coração Te alocando com a viola Minha vida é só alegria Pra fazer rimas bonitas A viola tem magia Faço versos que não são da minha sabedoria Abracei de corpo e alma Esta linda profissão Sou caipira e não nego A minha satisfação Dialogando com a viola Em cima do coração Dialogando com a viola Em cima do coração Dialogando com a viola Eu fico muito feliz Eu fico muito feliz Porque ouço a plateia Dialogando com a viola Dialogando com a viola Em cima do coração Eu fico muito feliz Eu fico muito feliz